De K11 então, vamos colocar o bumbo nos assentos, o deslocamento, e vamos fazer as manulações de single, double e triple. Vamos lá então. Double. Triple. Single. Double. Triple. Onde está o pulso? No próximo vídeo. Onde está o pulso? Vídeo 12. No vídeo passado, escutando sem referência, o pulso parece ser tudo feito como se fosse três toques por tempo. Então eu vou fazer uma vez, como tinha feito no vídeo anterior, e vou colocar o pulso que é o de origem, certo? Vamos lá então. Um, dois, três. Um, dois, três. Então quando não tem referência, parece que está fazendo uma tercina. Até o próximo vídeo.